Começando a live de hoje, e por que a gente tá aqui hoje? Porque nós temos um baita de um exemplo de algo que eu e a Carol falamos o tempo todo, que é a respeito de marketing digital influenciando políticas públicas. São coisas que a gente costuma bater bastante, né? A Carol é especialista na área, eu já fiz vídeos a respeito, né? Eu tenho um vídeo sobre think tanks, eu recomendo vocês assistirem, porque vai ter tudo a ver com o vídeo de hoje. Eu tenho um vídeo também destrinchando a técnica do Brasil Paralelo, e justamente hoje a gente vai falar deles, da isca de processo, né? Carol, você já foi ameaçada de processo pelo Brasil Paralelo? Não, ainda não, mas para os membros não. Sempre tem uma primeira vez. Hoje a gente vai falar, então, do Brasil Paralelo, de novo, porque o Brasil Paralelo é um típico think tank, né? É um think tank moderno, mas é um think tank. Por quê? Primeiro, Carol, quem financia o Brasil Paralelo? Pô, uma galera, né? Basicamente. Principalmente os grandes empresários, políticos, a galera que participa também. Exatamente. É uma galera. Ou seja, é uma produtora especializada em criar material intelectual à direita, né? Financiada pela extrema direita, pela burguesia, e qual que é o objetivo aqui? Eu falo sobre isso no meu vídeo dos think tanks. Esses think tanks, eles servem para preparar psicologicamente as pessoas para políticas públicas. Assim como influenciar o público a ser favorável a certas políticas públicas. O grande exemplo que eu dou no meu vídeo dos think tanks é como os think tanks foram usados durante o golpe militar. Então nós tínhamos um complexo chamado Ipezibade, que era um complexo de think tanks brasileiros, que preparavam psicologicamente a população para um eventual golpe militar, para uma intervenção militar. Ou seja, se o golpe militar acontecesse do nada, ele ia ser muito questionado, até pelo público da direita. E ia aparecer algo extremo, repentino, desnecessário. Então você precisa preparar psicologicamente a população para uma ruptura tão extrema. O que o Brasil Paralelo faz? Ele faz a mesma coisa com políticas públicas da extrema direita da burguesia. Então eles criam documentários, criam textos, criam material para preparar psicologicamente a população para mudanças em políticas públicas. Hoje a gente vai falar justamente disso. Não vão acreditando que o Brasil Paralelo é só um antro de teoria da conspiração, que eles fazem os documentários porque eles são burros ou doidos ou malucos ou insanos, ou chapéu de alumínio, não é isso. Tudo isso tem um verniz de legitimidade para conseguir empurrar políticas públicas determinadas. Isso tudo tem um projeto. Então hoje a gente vai falar qual é o projeto. E qual que é o documentário que a gente vai falar hoje, reiterando? A Carol cantou essa bola há muito tempo atrás. Que bola? Como que você enxergou isso, Carol? O que você começou a avaliar para chegar nessa conclusão? Foi realmente uma análise de conjuntura do que as próprias antifeministas e conservadores estavam fazendo já nos últimos tempos e que eles estavam testando o público. Vou dar um exemplo para vocês. Falando de ensaio a gente chama, né? A gente teve o Gessé Lopes, que é um deputado estadual, chamando já o Marco Antônio para ouvir a versão dele da história. Nessa época todo mundo ficou chocado. Até mesmo pessoas de direita falaram Nossa, que bizarro isso, você chamar o cara que foi condenado por botar a Maria da Penha na cadeira de rodas. Como assim? E isso causou um choque nas pessoas, um espanto. Ali eles já testaram para ver como que estava a galera em relação à versão do Marco Antônio. Ali a gente já conseguia entender que vinha um projeto, mas que eles ainda não tinham uma base consolidada. Eles não tinham ainda as pessoas alienadas o suficiente para engolir um projeto que envolvesse o Marco Antônio, envolvesse falsas denúncias, revogasse ou abolisse a lei Maria da Penha, tirasse algumas coisas da lei ou até mesmo mudasse o nome da lei para que não fosse mais Maria da Penha. Então, para isso, para que eles pudessem criar projetos envolvendo esses assuntos, eles precisam necessariamente da propaganda. E aqui eu digo realmente a utilização das mídias, do bom audiovisual, para conseguir uma guerra de narrativas. Aqui entra também aquela clássica guerra cultural que eles falam tanto. Então, eles precisam levantar uma narrativa primeiro na cabeça das pessoas para depois o projeto ser colocado em pauta. Porque se não, vou falar aqui para vocês, imagina você ver um projeto agora na Câmara Federal falando sobre falsas denúncias de agressores, no caso Maria da Penha, com o nome do Marco Antônio. Você pensaria, nossa, que bizarro. Mas depois de consumir um documentário de uma hora e 24 minutos falando sobre a versão do Marco Antônio contada por vários entrevistados que possuem interesses nessa lei e também na versão do Marco Antônio, fica mais fácil de você digerir, não fica? É muito mais fácil você digerir algo depois que a propaganda já te vendeu aquilo. Então, a gente já fez uma live anteriormente aqui analisando o texto corrido da Brasil Paralelo no blog deles. E nesse texto, a gente viu diversas estratégias de marketing sendo utilizadas e a gente já tinha pontuado que eles utilizam isso para vender coisas políticas. Eles utilizam o marketing digital bem feito e bem estratégico para políticas. Então, eles são basicamente essa parte por trás da política que faz com que a narrativa chegue nas pessoas antes mesmo dos políticos fazerem o projeto de lei. Nesse caso, a gente vê o documentário da Lei Maria da Penha onde eles já no início falam que eles não têm nada contra a Lei Maria da Penha que eles não têm nada contra a questão de pessoas terem sofrido violência doméstica mas que eles estão em busca da verdade. Então, eles estão criando um documentário para que você encontre a verdade. Só que a verdade é manipulada. A verdade não é a verdade que está no processo, nos laudos, nas perícias, nas balísticas. O que eles trazem dentro da investigação paralela onde está esse episódio são teorias da conspiração baseadas na versão do agressor da Maria da Penha. E a gente vai falar um pouco disso, de como que você percebe que eles fazem basicamente uma propaganda da versão do Marco Antônio ao invés de fazer realmente uma investigação dos fatos. Tanto que o nome Brasil Paralelo, investigação paralela já te faz entender que é uma realidade paralela que vai ser um assunto paralelo ao que é tratado nas vias de fato. Então, é importante que vocês veem que a Brasil Paralelo é a propaganda. Ela não é a política em si, mas ela é a propaganda da política. E aí, antecipando um pouco aqui para quem está desatualizado acerca do que está acontecendo, né? A Brasil Paralelo lançou um documentário questionando a versão da Maria da Penha que é a pessoa que batiza uma das leis mais importantes, acho que do mundo, né, Carol? Dá para a gente dizer que é uma das leis mais importantes do mundo. Sim, é a uma das mais completas, né? Senão, a mais completa de violência doméstica. Então, vamos começar pela parte séria, né? O que aconteceu? Na década de 80, uma mulher chamada Maria da Penha recebe um tiro nas costas do marido e ela fica tetraplégica. O marido tenta forjar um assalto. A versão dela não é acreditada até... Quantos anos depois, Carol? Mais de uma década depois. Na verdade, até interessante essa parte porque desde o início o Marco Antônio tenta utilizar a tese do latrocínio que é o roubo seguido de morte. Só que isso não cola e exatamente por não colar isso e começarem a encontrar outras coisas que poderiam estar linkando ele à tentativa de homicídio eles já começam a achar que ele tinha tentado matar Maria da Penha. Só que ele é condenado, eles pedem recurso daí depois ele é condenado novamente ele chega a cumprir pena, ele cumpre um ano de regime fechado dois anos de regime fechado seis meses de semiaberto e um ano em liberdade. E daí, com isso, a Maria da Penha vai tentando buscar maneiras de que ele realmente ficasse preso e distante dela e das filhas e que ela tivesse alguma maneira de justiça. Com isso, ela consegue contato com a OEA depois de lançar um livro. A partir disso, a OEA já vai entrar em contato com diversas outras instituições e depois o Brasil é condenado internacionalmente para que seja feita alguma coisa relacionada à violência doméstica no país. Porque estava muito em alta esse debate já de que não tinha uma punição adequada para os agressores e para que as vítimas de violência doméstica tivessem injustiça. Então, dessa maneira, eles estavam tentando formular alguma lei, alguma coisa que aplacasse as violências domésticas que aconteciam. Porque talvez muita gente não saiba, mas a Lei Maria da Penha surge em 2006. 2006 é muito recente, é uma lei muito recente. Tanto que a violência psicológica só foi entrar em 2021. E antes disso, quando uma mulher ia denunciar violência doméstica ou algo que tinha acontecido com o filho também de violência doméstica, era considerado lesão corporal. E o cara não ficava preso ou distante, ou ela nem sequer podia ter uma medida protetiva, né? No caso, nenhuma possibilidade de ação efetiva em relação à violência doméstica de fato. Não existia sequer canal de denúncia, gente. Tipo, hoje nós podemos discar os 180 graças à existência da Lei Maria da Penha. Porque antes disso, ia denunciar violência doméstica, você ia na delegacia, que não existia nem a delegacia da mulher ainda, você ia na delegacia comum denunciar uma lesão corporal. Então passava por um processo como se fosse uma briga de bar. Sabe quando você briga num bar e a galera se bate e tudo mais? Era como se a violência doméstica fosse aquilo, e não resultado de uma violência intrafamiliar, ou entre um relacionamento, entre as partes que tinha ali. E como se fosse uma lesão corporal simples. E daí, nesse sentido, o Brasil foi condenado para que existisse a Lei Maria da Penha. Só que o documentário, ele cria muitas conspirações em cima da formulação dessa lei e da história, do próprio processo, do laudo que tem no processo, de tudo que você encontra lá nos autos do processo. Eles criam conspirações desde do livro da Maria da Penha, do laudo não ser verdadeiro, dos juízes não serem competentes. Tipo, várias coisas eles vão conspirando para tentar justificar, sendo que demorou literalmente 20 anos para que o Marco Antônio fosse realmente condenado e a defesa dele não fizesse mais nenhum recurso, não tentasse mais a liberdade dele e tudo mais. Só que o que as pessoas não entendem é que existem as duas versões. Claro, existe a versão do Marco e existe a versão da Maria da Penha. Só que a do Marco é teoria. A da Maria da Penha já foi validado, já foi checado, já passou por perícia, balística, tem laudo, tem tudo. E a galera da Brasil Paralelo fez um documentário com a versão do Marco Antônio, que não é uma versão validada. Tanto que no próprio documentário eles falam que eles vão partir de teorias. E o que são essas teorias? Teorias da conspiração. Então eles vão conspirar coisas em cima dos fatos. Eles vão conspirar em cima da perícia, eles vão conspirar em cima da balística, eles vão conspirar em cima do assalto. Tanto que o assalto diversas vezes é citado como base desse documentário. Não realmente o que aconteceu, mas eles utilizam o assalto, a versão do Marco e até mesmo o próprio Marco Antônio dentro do documentário pra levantar a narrativa dele e tentar descredibilizar a versão da Maria da Penha. Tanto que diversas vezes no documentário eles fazem jogo de cena com o Maria da Penha falando alguma coisa numa entrevista, o Marco Antônio falando outra coisa e outros entrevistados falando outras coisas, sabe? Então vocês percebem uma manipulação durante todo o documentário. E qual que é a hipótese minha e da Carol acerca disso? Eu não acho, nós não achamos, né? Que eles vão tentar revogar a lei Maria da Penha. Porque a lei é muito forte. Mas muito e muito reconhecida. O que a gente acha é que eles querem passar uma lei de proteção dos homens contra denúncias falsas. Uma lei Marco Antônio, whatever, sabe? Essa é a nossa hipótese. Com o nome dele, eu acredito. Eu acredito que seja até com o nome dele. Eles vão tentar levantar nos próximos meses um projeto de lei de falsas denúncias que vai servir tanto pra agressores, abusadores, assediadores. Aí vai entrar a narrativa dos masculinistas. Por que que tem antifeministas? Tem masculinista nesse documentário? Se você já viu o Red Pill uma vez, você sabe do que a gente tá falando. Eles falam disso o tempo todo. É, masculinistas, galera. Eles são totalmente anti-direito das mulheres. E mesmo que a Brasil Paralelo diga que eles são imparcial, eles são parcial para o catolicismo olavista. Então, eles têm um viés, é um viés de sistema direita e todo mundo já percebe isso. Até que acompanha eles, percebe isso. Então, Carol, a gente pode começar pelo texto do site deles. O que você acha? Porque o texto é curto. Pode botar aí que a gente já vai batendo algumas coisas. E aí a gente depois, porque a Carol assistiu... Eu não vi o documentário, tá, gente? Mas a Carol viu e ela transcreveu o documentário. Inclusive, eu quero fazer um convite para vocês. Nós estamos fazendo vídeo aqui nesse canal. Eu vou colocar no meu YouTube. Mas a Carol vai fazer um vídeo bem destrinchadinho no canal dela. Por que a gente está fazendo assim? Para atingir o máximo de pessoas possível. Porque isso aqui é muito sério. A gente tem que começar a conscientizar as pessoas e movimentar isso agora. Porque isso vai ir para o parlamento. Isso vai começar a ser debatido lá. E isso pode ter um revés muito, muito grave. Então, a gente está tentando atingir o máximo de pessoas possível com isso, tá? Como o formato mais comum aqui no canal é live e eu pedi para a Carol vir aqui e explicar um pouquinho para a gente. Mas depois vocês têm a obrigação moral e cívica de ir no canal da Carol e assistir o vídeo dela porque ela vai destrinchar ponto a ponto, tá? E isso, inclusive, vai armar vocês contra as falácias do Brasil Paralelo para vocês conseguirem rebater quando isso vier à tona. Tá bom? Vocês vão ver isso vir à tona, galera. Vocês vão ver os tios de vocês falarem disso. Vocês vão ver o pai, a mãe falar disso, os irmãos. Se vocês têm familiares bolsonaristas, gente que está nos grupos de WhatsApp, nos Telegrams, que vocês ainda têm contato, vocês vão ver muita gente falar, você viu a história da Maria da Penha? Você sabe realmente o que aconteceu? Porque o documentário te instiga a querer contar para as pessoas uma verdade que só você sabe. Então, vocês vão ver isso acontecer. Total, essa coisa de você só saber uma verdade que só você sabe pega muito nessas coisas de seita, de extremismo, sabe? Vocês sabem disso. Se vocês têm familiares bolsonaristas, eles enchem a boca para falar de verdades que só eles sabem. Que só eles sabem que a vacina é isso, que só eles sabem que o 5G é aquilo, que só eles sabem que a urna é assim, que só eles sabem, etc. Com a Maria da Penha vai ser a mesma coisa, tá? Você foi enganado esse tempo todo? Só eles ligam os pontos. Eles falam isso até no documentário. Um dos entrevistados fala, ah, eu liguei os pontos depois de ver as coisas. Tipo, ligar os pontos é uma das coisas mais conspiracionistas que tem, realmente. A gente tem nome para isso, né? Cherry picking. A gente tem o nome de cherry picking, que é você só pega o que é conveniente para a sua narrativa e constrói uma constelação. Exatamente. Deixa eu trocar aqui de tela para a gente ler. Ai, preparem o estômago, tá, gente? E se vocês são sensíveis com violência doméstica, eu não recomendo. É, porque o negócio vai ficar feio aqui. Ex-marido de Maria da Penha diz que é inocente e que ficou preso e sem ver as filhas por causa de uma mentira. É, Ian Neves diz que o nariz dele nem ia ter um grande assim, né? Marco Antônio Heredia, ex-marido de Maria da Penha, seria inocente do que aconteceu com a sua esposa? Confira o outro lado da história. Primeiro de tudo, né? Gente, tem história que não tem dois lados, tá? Tem história que não tem dois lados. É, então, essa coisa de querer ser dois ladista, isso é uma das coisas que diferencia, por exemplo, nós comunistas dos liberais mesmo, mesmo os liberais de esquerda. Alguns liberais de esquerda defendem que nós devemos deixar todos exporem as suas versões. Nós da esquerda radical, nós comunistas, acreditamos que tem pessoas que não têm o direito de se expressar, tá? Tipo, ah, não, Bolsonaro dá a sua versão acerca da pandemia. Não tem que dar a versão. Não tem, não tem que achar nada, sabe? Tem gente que não tem o direito de se expressar. Esse cara aqui tá mais do que provado que ele é um cara que não deveria estar se expressando, que ele não deveria ter um palco, que ele não deveria ter voz. Ele tá mais do que condenado e esse cara é um morto-vivo, ele tá andando sem, ele tá fazendo hora extra já. E a Brasil Paralelo dando palco pra ele, mesmo ele já tendo sido condenado por isso e ter sido criada a lei. E é muito louco que eles fazem questão de falar que eles não dão apoio pra bandido, não sei o quê, mas literalmente, cara, quando é conveniente, eles dão. Quando é conveniente, eles dão. Sim. João Sardais Beck, né? Errei de novo aqui o overlay, desculpa, gente. Esqueci de trocar. Vocês não viram nada, tá? Vamos lá, né? Uma investigação inédita levanta novos dados históricos sobre um dos casos criminais que mais chocou o Brasil. Primeiro, não é uma investigação. Não é uma investigação. É uma conspiração. Quando o nome Maria da Penha é mencionado, muitos se recordam da mulher que sofreu com a violência do seu marido contra ela, porque foi isso que aconteceu, tendo ficado paraplégica. Ah, foi paraplégica. Ela não é tetraplégica? Ela fez físio, fez um monte de coisa e ficou paraplégica. Mas ela ficou tetra quando ela... É, quando aconteceu ela não conseguiu mexer nada, sim. Por causa de um tiro nas costas, tornou-se o símbolo de proteção às mulheres e empresta seu próprio nome à lei que protege as mulheres da violência doméstica. Não é só isso. Porque a lei, ela é muito complexa. A lei não é só punitiva, gente. Não é só, tipo, ah, o homem que cometeu violência doméstica vai levar cinco lapadas seca. Não é isso, sabe? A lei, ela previu uma série de coisas, inclusive educação da população, projetos públicos para prevenção. Não é só essa ideia, principalmente muito evocada pela direita de, ah, estuprador tem que sofrer cassação química, que é uma coisa de focar na punição do cara que já cometeu o crime. A lei Maria da Penha, ela tenta prevenir que isso sequer aconteça. Então, não vão achando que é uma lei simples, assim, tá, gente? Ah, nossa, é óbvio, não pode matar a sua mulher. Como essa lei já não existe antes? Não é isso. Ela é super, super completa, inclusive internacionalmente reconhecida como tal. Seu caso é conhecido e já foi amplamente divulgado pelo próprio site do Instituto Maria da Penha e descrito em um livro escrito por ela sobre a Vivi Pós Contar. A série de investigação criminal da Brasil Paralelo investiga e apresenta teorias, entre aspas, da conspiração, né? Eu tô colocando, entre parênteses, né? Da conspiração, sobre casos criminais de repercussão nacional como exemplo da Maria da Penha. Que curioso, né, Carol? São sempre casos que pegam o cara que é agressor, que é o homem violento, que é a pessoa, assim, que já é unanimemente reconhecida como sendo criminosa e fala assim, hum, será que é mesmo? Será que esse cara realmente bateu na esposa? É como pegar o goleiro Bruno. Já pensou eles pegarem o goleiro Bruno pra querer contar a versão dele da história e chamar ele pra contar a versão dele? Fizeram isso com a Mari Ferrer, né? Fizeram isso com o... No caso da Marielle, tem uma conspiração e eu não sei do caso da Marielle eu não assisti, mas a conspiração é que ela tinha vínculo com crime, é isso? Porque essa é a conspiração. É, as conspirações são sempre envolvendo isso. São sempre as teorias que as pessoas têm sem base nenhuma, só com o que elas acham. Ao tomar conhecimento de uma polêmica na história que deu origem à Lei Maria da Penha, os pesquisadores ouviram mais do que uma das partes. Obtiveram acesso ao processo e entrevistaram quem teve envolvimento com o caso. Não são pesquisadores, gente. Não. Agora eu tenho um ponto já pra falar pra galera. Eles não entrevistaram pessoas envolvidas no caso. Se você assiste o documentário, eles entrevistaram quatro pessoas. Eles entrevistaram o Marco Antônio, que é o acusado de agressão. Eles entrevistaram a Pietra Bertolazzi, que foi representada como uma peça teatral no documentário, como a Bela Recatada e do Lar, a Mãe Conservadora. E ela tá sendo processada pelo Instituto Maria da Penha por mentir sobre a história da Maria da Penha. Então ela é uma das entrevistadas. Não só ela, o doutor Otacílio Guimarães de Paula, que representa a autoridade de um advogado. esse advogado já tentou ser político, já tentou ser vereador, não conseguiu. E daí agora ele tá tentando conseguir clientes a partir do documentário da Maria da Penha e mostrar uma certa autoridade. Já o outro entrevistado é o Ricardo Ventura, que é aquele psicanalista que analisa a linguagem corporal, que até o metaforando já falou que ele é pseudociência, mesmo o metaforando sendo pseudociência também. A gente tá na rapa do tacho, do alçapão no fundo do poço, né? E daí o último entrevistado, mas não menos importante, Alexandre Paiva, que representa um homem injustiçado por ter sido acusado de alienação parental e ele também tem medida protetiva da ex-mulher, mas ninguém sabe por que que ele tem uma medida protetiva, mas ele tem interesses em cima do caso, porque ele quer ver as filhas e ele não quer mais essa medida protetiva que a ex-mulher colocou nele. Então, são quatro pessoas muito interessadas nesse documentário politicamente, profissionalmente e até mesmo em relações familiares, como no caso do Alexandre Paiva, que quer utilizar isso para que exista uma lei de falsa denúncia para que ele possa tentar recorrer no caso da ex-mulher dele. Então, são quatro autoridades para o documentário pela versão dos agressores. Então, nós temos Alexandre Paiva, que representa o homem justiçado, o Ricardo Ventura, que representa a análise psicanalítica do caso por desvendar mentiras, como ele diz, o Otacílio Guimarães, que é o advogado, que representa a autoridade no ramo do direito, que vai falar de leis e do processo, e a Pietra Bertolazzi, que é a bela recatada do luar e, claro, o Marco Antônio. Então, a gente tem aí os personagens do documentário. É meio que uma peça teatral, basicamente, porque cada um representa um personagem e o motivo deles estarem ali. Então, é importante vocês saberem que eles não estão sendo entrevistados de forma aleatória. Eles têm suas próprias falas, eles têm um motivo para estar ali e eles representam uma pessoa. Então, a Pietra, a única função dela no documentário é representar a mulher conservadora, que já é o público da Brasil Paralelo, que se vê numa mulher bela recatada e do lar e que é contra a Lei Maria da Penha. Ela tem um story que ela fez falando que ela quer a abolição da lei. Ela mesma quer a abolição da lei. Mas, cada um representa um personagem. Então, quando você assiste qualquer documentário, você não vê tão de cara que eles representam personagens. Mas, nesse documentário em específico da investigação paralela, não é natural, não é espontâneo, sabe? Não é uma coisa que você está entrevistando, uma pessoa liga a câmera e entrevistou. É montado, é roteirizado, é encenado, tem choros em momentos certos, tem música triste nos momentos certos, tem falas que se conectam, é tipo eu começar a falar uma coisa e o Ian terminar. Então, é extremamente roteirizado. Ao ponto de que o Ricardo Ventura, quando ele inicia uma fala, o outro Alexandre Paiva termina a mesma fala. Isso não acontece geralmente em documentários de você conseguir conectar falas de pessoas entrevistadas que são diferentes. E todos eles se conectam, porque todos eles já conversaram sobre o Marco Antônio, já conversaram com o Marco Antônio, todos eles têm a visão do Marco Antônio, eles não têm a visão da Maria da Penha. Então, é um documentário extremamente enviesado, não é nada imparcial, ele vai te fazer no final acreditar na versão do Marco Antônio de propósito, porque esse é o propósito do documentário. Então, não pense que você vai assistir esse documentário vendo a versão da Maria da Penha, você vai ver única e exclusivamente uma versão estendida do que foi o Marco Antônio e a situação da Maria da Penha. Para vocês terem uma ideia, o documentário um terço fala brevemente do que está no Instituto Maria da Penha, não fala o que está dentro do livro sobre Vivi Posso Contar, que tem partes extremamente chocantes e violentas sobre o Marco Antônio e foca exclusivamente no processo do Marco Antônio, dois terços do documentário. Então, um terço eles falam brevemente sobre a lei Maria da Penha, sobre o que que ela aplaca, sobre um pouquinho da história dela, como que foi o processo e dois terços do documentário você vê a versão do Marco Antônio. Então, você começa vendo a versão da Maria da Penha, você termina vendo a versão do Marco Antônio muito mais do que a da Maria da Penha, você já nem lembra mais o que ele falou da Maria da Penha e engole durante o documentário inteiro o que eles estão falando da versão do Marco Antônio. Então, já esse resumo para vocês da galerinha que aparece nesse documentário que é uma galerinha, ó, curva de rio. E nós temos aqui também a nova versão da história do ex-marido que tá aqui na tela. Gente, outra coisa, essa versão não é nova. Essa é a versão do Marco Antônio desde sempre. Ele já planejou isso. Quando ele faz o atentado contra a Maria da Penha, ele já tinha planejado fazer aparecer um latrocínio. Tanto que, qual que é a leitura da perícia, né? Ele dá um tiro, a Maria da Penha tá dormindo de lado, ele dá um tiro nas costas dela, mirando no coração dela e erra. Ele erra, ele acerta a coluna dela, ela fica tetraplégica. Depois ele desce, dá um tiro pro alto, corta o próprio ombro com uma faca pra falar que foi um tiro de raspão. Depois chama as empregadas que não viram assaltantes nenhum. E aí ele conta uma história muito louca de um assalto mequetrefe, muito mal contado. Tipo, realmente o negócio é mal feito, sabe? É uma história, ele não pensou muito na hora de fazer. E colou isso que dá raiva. Isso que dá raiva. Mirabolante. É mirabolante, exato. Não sei se vocês já viram algum filme do Tarantino, mas parece que fizeram uma versão de Rambo escrita e roteirizada e dirigida pelo Tarantino. Tá ligado? Porque é extremamente mirabolante. Eu achei que... Parece o Rambo, Julia, ele faz parecer no documentário que ele é o Rambo. Tá ligado? Porque ele vai pra... Ele diz que ele vai pra esse assalto com um pastor alemão, um rifle e uma 38. Um calibre 38. e nisso ele não consegue defender a esposa dele que estava dormindo sem prestar qualquer perigo para os ladrões. Isso é muito... Não tem como acreditar. E ele não consegue protegê-la de um tiro nas costas. Diretamente ali na coluna dela. É uma das histórias mais mal contadas possíveis. Porque assim, pensa, você tá deitado junto com a sua esposa e você escuta um barulho. mas aí você pensa em protegê-la só que você leva na sua mão uma lanterna, uma 38 e um rifle de pressão que ele diz que era um rifle de pressão mas depois viram que na verdade não era de pressão era realmente uma espingarda. Era uma espingarda, sim. E um pastor alemão. Você tá com... Tudo isso. Tá basicamente armado pra uma guerra, tá ligado? E você não consegue dar um tiro em nenhum dos criminosos. Você não deixa nenhum sinal de briga. Diz que as empregadas limparam o sangue antes mesmo da polícia chegar as empregadas falaram que elas não limparam nada e ainda por cima a sua esposa leva um tiro sem ameaça pros bandidos. E ah! Eles não roubam as joias que estavam logo em cima da cômoda do lado dela. Só roubam nada, né? Não tem nada. Então por que isso acontece? E é muito mirabolante a história porque eles tentam durante o documentário inteiro fazer a história dele ser válida mas em nenhum momento ela consegue ser porque depende de muitas hipóteses extremamente conspiratórias de que o sistema todo todo mesmo até mesmo os advogados de defesa do Marco estavam contra ele. Tipo, gente eu assisti uma hora e vinte e quatro e assisti de novo assisti duas vezes F pra Carol o documentário é forte é forte aqui o bagulho foi tenso o próprio documentário se contradiz várias vezes tipo as próprias os entrevistados as coisas que eles falam no início do documentário quando vai chegando no final já não bate mais com a história que o Marco deu então os documentos inclusive que eles apresentam é importante a gente falar os documentos que eles apresentam na maioria das vezes são documentos que eles grifam uma parte pra você focar naquela parte e ler só aquilo na tela mas se você dá uma pausada na tela pra ler o restante são coisas que eles não falam no documentário que eles omitem de todo o documentário que se você só consegue ler e saber essa informação se você pausa a tela e lê o que tá escrito ali entre as linhas que eles não grifaram pra que não chamasse a tua atenção porque isso é uma estratégia também de marketing audiovisual quando você quer chamar a atenção de alguém em uma parte específica do texto e você não quer que a pessoa leia o restante você grifa apenas a parte que você quer chamar a atenção do teu telespectador então no momento que a pessoa tá assistindo o documentário ela não vai pausar a tela pra ler o que não está grifado então ela vai ler o que tá grifado ali vai armazenar aquela informação e não vai questionar o que tá escrito logo em seguida ou um pouco antes que é o que aconteceu nesse documentário em diversos momentos e o que eu acho mais mirabolante da história inteira Carol e eu acho que qualquer pessoa sensata pensa a mesma coisa os assaltantes foram até o quarto atiraram nas costas uma mulher dormindo a troco de absolutamente nada de graça saíram do quarto não levaram nada e não deixaram assim gente por favor né ele alega que levaram o Marco Antônio alega mas não consegue provar aí que tá ele alega que levaram coisas mas não consegue provar que essas coisas foram levadas como por exemplo ele diz que foi levado acho que 375 mil reais uma coisa assim 375 mil reais mas ao mesmo tempo não era real na época né então não tem como ter sido real é exato 375 mil e daí eles dizem que o Marco Antônio não tinha condições financeiras que ele era muito pobre que eles e tipo as coisas se contradizem demais porque ou ele tinha muito dinheiro guardado que eles tinham interesse em roubar o Marco Antônio ou ele não tinha nada sabe ele realmente era pobre não tinha condições pra ser visto ou visado pra alguma coisa que tinha ali em diversos momentos do documentário eles se contradizem tipo no tanto que ele tinha de dinheiro no que foi roubado o que tá no processo ele não consegue provar muitas coisas tipo o que eles tentam mais alegar nesse documentário é que a defesa dele foi muito ruim só que a defesa dele não foi ruim porque ele foi condenado duas vezes a defesa ela recorreu e só foi realmente condenado 20 anos depois porque o Brasil foi condenado então a defesa dele atuou muitas vezes interferiu muitas vezes a Maria da Penha fala isso no livro dela e num nos podcasts que ela participa ela sempre fala que a defesa dele interferiu várias vezes então ele era condenado cumpria dois anos em regime fechado a defesa dele ia lá recorria ele ficava seis anos em semiaberto daí mais um ano em liberdade e com isso ela só viu ele preso mesmo mesmo acho que dois anos em fechado mas pra conseguir distanciamento de filha disso tudo precisou de muita coisa tanto que uma coisa que eles não falam no documentário que é o lado oculto do documentário da Brasil Paralelo é o motivo do Marco Antônio não poder ficar perto das filhas que é uma coisa que ele tenta omitir durante todo o documentário do porquê que o juiz deu a guarda pra Maria da Penha mas o juiz alega que o Marco Antônio maltratava as filhas o juiz comprovou isso e deu a guarda pra Maria da Penha então é uma coisa que eles não citam no documentário e quando o Marco Antônio se dispõe a falar sobre as filhas ele diz que elas começaram a acreditar em fantasias e histórias sobre ele que elas nunca viveram então não apenas todo mundo tá conspirando contra o Marco Antônio mas até mesmo supostamente as filhas sabe tipo as filhas não lembram do que era de verdade as filhas não lembram das agressões do pai de verdade então olha a história que ele tenta emplacar no documentário inteiro pra dizer que ele é a vítima da situação ao ponto de negar o júri a perícia a balística as filhas os advogados de defesa o laudo tudo que tinha possível pra defesa fazer fez mas eles alegam que tudo tem uma conspiração absurda em cima pra que o Marco Antônio tenha sido injustiçado mesmo depois de tanto tempo demorar pra que ele tenha realmente sido condenado né e bom porque que ele ia querer matar a esposa né ele pede pra ela assinar um seguro de vida logo antes né insuspeito isso né Carol e ele era muito violento isso é uma coisa que é confirmada pelas empregadas pelas filhas e pela Maria da Penha todo mundo galera todo mundo a família dela a família dela fala que ele era extremamente violento que tinha que a irmã dela acho que tinha que ficar vigiando pra ver se ele não ia fazer nada era um negócio super grave e aí eu dou um exemplo pra vocês do que tá no livro dela né quando a Maria da Penha fica acho que ela vai fazer fisioterapia alguma coisa assim e as filhas tem que ficar com ele e aí ele fala assim ah porque comigo as meninas nunca mais fizeram xixi na cama e ele ficava muito puto com ela com as crianças sendo crianças chorando fazendo xixi na cama e tal e aí depois ela descobriu que ele simplesmente não dava água pras filhas sim ele não dava água ele não dava suco depois de manhã as meninas não podiam beber nada aí você imagina como a saúde delas ficou né esse é só um elemento de como era a crueldade não era só bater nas filhas sabe era um nível pouco a mais assim pra você ver o nível do cara né sim e as pessoas muitas vezes quando vão escutar as histórias sobre o caso da Maria da Penha eles não entendem o que era a violência doméstica que acontecia porque o Marco ele batia nas crianças na frente da Maria da Penha então a forma de violência é como você ser uma mãe e você ver o teu marido espancando os filhos na tua frente pra não bater em ti sabe e tipo te ameaçar com os teus filhos com o que você mais ama e por isso que quando ela fala que ela sofreu violência psicológica muitas pessoas não entendem que acham que é violência da cabeça dela mas não é isso a violência psicológica é esse terror psicológico que ele fazia dentro de casa as empregadas inclusive a Rita e a outra que eu não me lembro o nome agora as duas alegam e testemunham que ele era extremamente agressivo com as crianças e que tanto no dia do assalto que ele diz que foi um assalto mas na verdade foi a tentativa de homicídio elas ficaram até com receio de sair do quarto que elas estavam com as crianças pra ver o que tinha acontecido porque tinham medo do Marco e não só isso em diversos momentos do livro da Maria da Penha ela fala sobre as violências que ele fazia as crianças palmadas que ele dava quando elas esqueciam de dar um beijo nele ele batia nas crianças ele exigia afeto isso era muito cruel sabe ele era cruel até mesmo pra elas darem afeto pra ele então tipo imagina você ser a mãe e você tá vivenciando tudo isso e o cara ainda não te bateu mas tudo que ele fez foi violência e terror psicológico contigo com as tuas filhas então outras coisas que ele fazia era pegar por exemplo tá na hora da janta ou de alguma coisa se o cardápio não era variado ele pegava o prato e tacava na parede ele quebrava os pratos ele era violento ele não deixava as crianças nem tomarem água quando ele ia dar uma água pra Maria da Penha quando ela já tava paraplégica era água da bica ele tirava tipo de vaso de sujo de planta pra dar água pra ela ele tentou eletrocutar ela depois também exato ele não tinha nenhum cuidado e as pessoas quando vão ver a violência doméstica elas acham que a violência é única exclusivamente agressão física mas não a violência doméstica ela também é violência sexual violência moral patrimonial sexual então por isso que a Maria da Penha a lei Maria da Penha é tão completa e aplaca até mesmo violência de pais contra filhas meninas porque foi isso que aconteceu no caso da Maria da Penha não apenas a violência psicológica que ela sofria de terror psicológico dentro de casa com o marido quanto a violência que as crianças passavam na frente dela por isso que no livro dela ela fala que quando ela volta que ele mandou ela pra outro estado pra ficar sozinha durante 15 dias em Brasília uma coisa assim que ela ficou um tempo na verdade em Brasília as crianças quando ela volta são outras crianças tipo elas já não tomam mais o leite quente antes de dormir elas já não tem mais a rotina delas elas já estão com mais medo então tipo ela percebe a mudança nas filhas depois de ter ficado só com o pai de como ele era violento com elas né então assim as pessoas e tudo isso não tá no documentário só pra vocês terem noção tudo isso que a gente tá falando pra vocês eles não colocam no documentário porque é o que tá dentro do livro da Maria da Penha e é o que tá no restante dos autos do processo que é o que ela testemunha que é o que as outras empregadas testemunham que é o que até mesmo a família dela testemunha então tipo tudo isso que a gente tá falando pra vocês tá no livro da Maria da Penha e tá mesmo nos autos do processo vocês podem pesquisar até mesmo as entrevistas que ela fala as violências que ela sofria era muito terror psicológico qualquer pessoa que tá assistindo agora que tem filho ou filha vendo o seu filho ser espancado na sua frente pelo seu cônjuge cara é muito forte e você aguentar aquilo por tanto tempo porque você não tem como sair dali você não tem o que fazer é uma violência muito grande e muitas mulheres passam por isso hoje muitas muitas mães principalmente passam por isso então por isso que a lei Maria da Penha é tão importante porque aplaca essas mães e aplaca essas filhas que sofrem violência dos pais e é importante a gente tá falando tudo isso gente porque se a gente só lê esse texto é assim a gente não quer que vocês tenham a menor chance de acreditar nisso aqui mas a menor chance de acreditar nisso aqui a gente tá trazendo uma chuva de informações pra vocês acerca do que aconteceu de verdade pra vocês não terem a menor chance de cair nessa falácia e eu quero que vocês entendam o perigo disso aqui o perigo isso é uma coisa que a Carol falou que é importante vocês vão começar a ver seus pais e tios e avós bolsonaristas falando dessa merda isso é muito grave muito grave eu sei que é tenso da gente falar sobre mas não dá pra gente se calar perante a isso não tem como não tem como vamos ler o texto aqui pra vocês verem o nível da questão a galera precisa se preparar tipo pra muitas pessoas que estão chegando agora na live a gente tá fazendo isso pra que vocês se preparem pra quando isso chegar na bolha de vocês porque isso até então tava muito nas subcomunidades mesmo tá isso tava muito lá embaixo muito lá embaixo foi subindo crescendo pros antifeministas foi chegando no tiktok foi chegando no youtube essa galera foi ganhando visibilidade no meio da bolha da direita eles foram crescendo dentro da própria bolha e agora tá chegando na superfície qual é a superfície a Brasil paralelo dando esse documentário pras pessoas assistirem e da superfície vai pra dentro da câmara federal então é isso que a gente tem que entender sobre isso daqui quando uma coisa sai de teoria da conspiração lá dos redutos da internet e vai chegar no nosso congresso temos que ter armas pra se preparar em relação a isso e hoje a gente vai ler esse texto pra que vocês tenham alguns argumentos também que a gente já deu alguns pra vocês aqui mas até o final da live a gente vai dar mais alguns essa live é só um prenúncio porque a gente tem que falar disso o máximo possível pra quem tá falando vocês deviam fazer um documentário sobre isso a Carol vai fazer a Carol vai fazer destrinchando ponto a ponto do documentário no canal dela então por favor sigam o canal dela é muito importante isso de verdade pra vocês se armarem contra isso e a gente conseguir fazer primeiros informações ficarem disponíveis porque a informação vai ser uma guerra de informações agora daqui pra frente vai ser um combate de narrativas então isso se chama guerra cultural é o que a direita chama de guerra cultural a direita chama isso de guerra cultural vamos continuar lendo o texto porque esse texto é só um prelúdio disso o documentário é muito mais profundo e muito mais ardiloso o episódio apresenta Marco Antônio Heredia Viveiros ex-marido de Maria da Penha em sua entrevista jurou nunca ter atirado contra sua ex-esposa isso aqui é irrelevante isso aqui é irrelevante essa informação é irrelevante sua versão causa espanto não causa ela não é nova a versão é a mesma desde quando aconteceu porque ele planejou isso então eles estão tentando fazer parecer que eles descobriram algo novo que tava oculto por conta de uma conspiração mentira mentira é a mesma versão da década de 80 mesmíssima porque caso seja inocente ficou preso e privado de ver suas filhas por causa de uma injustiça irmão ficou preso dois anos dois anos só dois anos e ele não foi privado só assim de ver as filhas foi porque era maus tratos e o cara se refusou todos esses anos a pagar licença pensão alimentícia galera não tem nem a ver com a tentativa de assassinato ele nem quis pagar as pensões alimentícias quando fez os maus tratos e separou e tudo mais gente só pra vocês terem noção ele queria tanto ficar perto das filhas que ele nem sequer queria pagar a pensão alimentícia pras filhas no livro a verdade não contada no caso Maria da Penha em entrevista Brasil Paralelo Marco revela que na verdade a casa da família foi invadida por quatro bandidos e eles foram assaltados e alvejados por criminosos não não só que não é não o relato do assalto o assalto ocorreu no dia 25 de maio de 83 quando eram mais ou menos 4h45 da manhã algo aí eu escutei um barulho no forro e a cadela Jane começou a latir e latir e se jogava contra o portão de ferro depois comecei a ouvir de novo então abri um baú que ficava na cabeceira da cama onde estava guardado o revólver e o meu rifle de pressão chumbinho peguei o revólver e a lanterna e saí esse rifle não era de pressão ele buscou proteger a sua família e foi investigar os barulhos até que viu uma sobra no telhado é e isso tudo depois da esposa dele levar um tiro nas costas ele não fazer absolutamente nada a respeito disso quando cheguei lá ela Jane parou de latir mas continuava rosnando eu sabia que tinha algo quando eu ia embora eu via a entrada do forro sem a tampa de madeira a grade de ferro com o cadeado mas sem a tampa fica olhando e viu uma sombra sua reação imediata foi apontar o revólver para um buraco no forro e nesse momento um ladrão que já estava na casa o enforcou com uma corda fui laçado no pescoço gritei disparei e ouvi outro tiro tudo isso na mesma hora tá ele tá falando que o tiro foi depois então ele já conseguiu evitar o enforcamento com outra mão mas o bandido tentava lhe render até que os outros assaltantes chegaram o imobilizaram e tiraram sua arma tá Carol Carolina Sardar um bandido armado tentou matar o cara enforcado e a quantidade de coisa que não faz sentido aí porque ele já dizia que ele estava armado ele diz no documentário que ele estava armado com um rifle de pressão que depois viram que era uma espingarda não ele fala que ele pegou a pistola ele estava com uma pistola como que o cara estava com uma pistola aí já é um lado muito bom pro nosso desarmamento né vocês percebem que a arma não ficou pra nada pra absolutamente nada o cara estava com um rifle e com uma pistola e mais uma lanterna e um pastor alemão chamado Jenny e não conseguiu mesmo assim tancar os supostos assaltantes e não conseguiu não conseguiu tancar é ótimo não não conseguiu não foi não tancou foi de enforcamento e real assim é muito bizarro porque até essa parte do enforcamento a juíza quando ela vai fazer a sentença tá também no processo ela fala que é muito estranho uma pessoa que tava tentando estavam tentando enforcar continuar com a corda no pescoço até chegar na perícia porque o instinto do ser humano quando você tá sendo enforcado por uma corda é tentar tirar tentar tirar essa corda então por qual motivo ele ficou esperando pegando com a corda no pescoço até chegar a polícia e ser levado pra perícia zero suspeita né suspeito né zero suspeito conseguiu evitar o enforcamento contra a mão mas o bandido tentava lhe render até que os outros assaltantes chegaram e imobilizaram e tirar sua arma assaltantes armados que atiraram na Maria da Penha dormindo não atiraram nele só eu quero só que vocês deixem isso internamente de vocês depois de imobilizado Marco ouviu uma voz feminina gritando do lado de fora da casa negão vamos embora sujou negão vamos embora sujou sujou isso aqui é a melhor dublagem do do tela quente né sujou o negão os tiras estão chegando os tiras cara uma pitada de racismo e de elitismo no documentário enquanto ele fala sobre isso porque eles vão justificar que os bandidos eram pessoas da favela que eram da lateral ali que tinham fugido e que um deles era negro então tipo você sente que o cara ele não tava querendo realmente nem dizer o retrato falado ele tava tentando jogar pro mundo pra tipo sim pra você criar imagem exato pra você criar imagem na sua cabeça ser condenado por aquele crime porque ele só ia dizer assim ai era um cara negro que tava ali na favela cara desculpa mas isso é basicamente você virar um alvo pra qualquer inocente que tá na periferia ali do lado e é um homem negro e você não sabe nem dizer um retrato falado e é interessante ele falar esse negócio do negão porque depois ele diz pra vocês terem noção como isso foi escrito pelo Tarantino depois ele diz que ele encontrou esse cara dentro da cadeia é ele fala que ele encontrou esses os dois né ele encontrou dois caras dentro da cadeia o que eu acho mais engraçado do relato dele é que ele fala que eu acho que tem isso aqui nesse texto que ele fala vamos ver vamos chegar lá porque tem uma parte que é muito engraçada e é muito o cara tipo o melhor roteiro o roteiro mais fraco do Tarantino tá ligado após isso o Marco é desarmado ele já foi desarmado quatro vezes né imobilizaram e tiraram sua arma após isso ele é desarmado me tiraram a calcinha o Sutiame deixando apenas de calcinha né e sofre um tiro a queima a roupa no ombro direito esse tiro aqui é o que a família diz que ele se cortou com uma faca e depois falou assim ah foi um tiro de raspão ai meu Deus ai meu ombro ai meu ombro ai quanta dor e tipo ficou fazendo um drama do caralho mas tipo quem via ele trocando o curativo falava mano isso ai parece muito um negócio de faca isso ai é o que a família dela fala a família da Maria da Penha a irmã dela inclusive a irmã ou a mãe que cuida dele depois quando ela ta ela ta paraplégica ele fica na casa da família dela então na casa da família ele é cuidado pela mãe que faz as limpezas do ferimento e foi ela que achou o ferimento um pouco estranho tem também uma questão que ele tinha uma arma que era um 38 que era uma Taurus então existe a hipótese de ser um tiro que a Taurus deu sozinha enquanto estava no bolso dele porque a Taurus é conhecida por ter problemas de disparo do nada já aconteceu de aeroporto policial em aeroporto já aconteceu de bala perdida da Taurus sim 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 a Taurus tem esse problema mecânico existe essa possibilidade do raspão do tiro do ombro dele ter sido da própria arma que ele utilizou durante o negócio porque basicamente a Taurus já tem isso e tiro ricocheteia gente eu sei que parece coisa de desenho animado mas tiro real ricocheteia ele bate nas coisas e volta então pode ter sido isso mas enfim ambas as empregadas que socorreram o Marco alegaram ter visto a corda no seu pescoço é isso aqui que a Carol falou que é tipo o cara deixou o cara deixou a corda no pescoço dele e a juíza diz na sentença que isso faz parecer que ele queria provar algo o que ele queria provar que tinha rolado um assalto mas por que ele precisava provar que tinha rolado um assalto porque ele já sabia que tinha acontecido alguma coisa já tinha premeditado alguma coisa então a própria juíza quando dá a sentença você fala caraca a juíza foi sagaz aqui ela foi sagaz a perícia depois constatou que o tiro no teto da casa foi com uma bala 38 justamente o revólver que ele tinha né o advogado doutor o Tassílio do Santos Silva que pode ser essa bala que ricocheteou ou que ele realmente a versão que eu li ele atirou pra cima e se cortou com uma faca essa é a versão que eu li o advogado doutor o Tassílio do Santos Silva que é o advogado que você falou né estudou o processo original e também investiga a fundo o caso ele afirmou abre aspas as empregadas elas dizem que entramos vimos ele caindo ensanguentado com a camisa rasgada tudo bagunçado na casa elas então saíram pra rua viram que a porta estava aberta que o portão da rua estava aberto e tudo indica que os meliantes saíram por ali ninguém viu só ele viu a perícia identificou sinais de arrombamento na entrada da casa ou desculpa Carol o que você ia falar? não não eu te interrompi eu ia falar que esse advogado que era o que a gente estava falando que tem interesses em cima desse processo porque ele quer visibilidade em cima do processo porque ele quer clientes ele quer autoridade ele quer clientes ele quer principalmente clientes que provavelmente agrediram a esposa e querem defesa né exato sinais de arrombamento no carro de Marco Heredia uma cápsula de cartucho calibre 20 todos esses dados e outros mais constam no processo entre o dia 29 e 30 de maio foram solicitados peritos criminais para ir no local os peritos identificaram e atestaram que havia vestígios de que meliantes tiveram acesso ao imóvel pelo muro lateral calçaram para ter acesso parece que havia algum pano que eles colocaram para se proteger dias depois foi apresentado na delegacia uma cápsula de calibre 20 que é o mesmo que atingiu Maria da Penha que é a da espingarda que ele falou que era de pressão e não era havia a possibilidade desses meliantes terem deixado cair ali o calibre 20 com certeza porra o cara tá cheio de certezas os peritos verificaram que havia vestígio de arrombamento na porta da casa o veículo dele foi arrombado com vestígios de ser uma chave de fenda foi retirado o macaco que teria sido usado para arrombar uma das pérgolas que foi usada para acessar a casa e foi atestado inclusive por uma das empregadas que poderia alguém ter passado por ali para ter acessado a casa fatos identificados pela perícia que foram ignorados no processo Ricardo Ventura e o doutor Atacílio Silveira apontam fatos que são cruciais para o processo que não foram elencados no caso de novo porque assim os caras casualmente metem o nome do cara como se ele fosse alguém que a gente deveria levar a sério é e é o cara que é conhecido por Minta Para Mim ele tem aquele canal que é de linguagem corporal para que as pessoas mintam para ele e ele desminta só que a cara pseudociência pura esse negócio de linguagem corporal de não sei o que PNE não sei o que lá é pura pseudociência a galera já falou sobre isso até um vídeo da Bibi Bylas para quem tiver interesse desmentindo esses negócios de análise corporal de linguagem de coisa assim tipo o interesse mesmo desse cara nesse processo é porque ele já é conhecido pelo Minta Para Mim então se ele desmentir o caso da Maria da Penha como ele fala no documentário que é a maior mentira que ele já viu ele vai ficar muito conhecido é visibilidade pura para ele que já participa desse tipo de caso sabe que já vê mentira nas coisas mesmo quando não tem mentira falaram muito bem aqui no chat o Ricardo Ventura é o metaforando do zap é é o metaforando da extrema direita total ele é o metaforando do zap metaforando de tia entre os dias 29 e 30 de maio foram solicitados peritos criminais para ir ao local os peritos identificaram e atestaram que havia vestígios de meliantes haviam acesso ao imóvel pelo muro lateral tá gente isso aqui tá copiado tá é o mesmo parágrafo duas vezes ó entre o dia 29 e 30 de maio foram solicitados peritos criminais para ir ao local os peritos identificaram e atestaram que havia vestígios a galera tem que saber que as marcas também podem ter sido do próprio Marco Antônio porque as testemunhas os vizinhos falaram que no dia seguinte da tentativa de homicídio da Maria da Penha o Marco Antônio foi visto subindo na telha para tentar arrumar alguma coisa que tinha lá em cima e ali basicamente dizem que foi onde encontraram a arma e tudo mais mas é ali que fica as marcas de como se alguém tivesse subido então pode realmente ter sido o Marco Antônio que tentou subir por ali e não nenhum bandido esse aqui é literalmente o mesmo parágrafo que anterior tá gente eles deram ctrl c e ctrl v aqui Marco depois do processo de separação comprou outro revólver 38 e levou para o seu novo apartamento onde morava sozinho a polícia encontrou em seu apartamento a arma incluindo o processo da Maria da Penha como suposta arma que ele usou para atirar em si mesmo como alega Maria da Penha Marco conseguiu documentos para provar que a fabricação da arma era posterior ao crime mas o fato não impediu da arma seguir como prova do processo a polícia mas o outro 38 tava lá ele mesmo disse que tava tipo isso aqui não prova absolutamente nada ele mesmo disse que no dia ele abriu um baú e pegou um 38 a polícia confisca esse 38 que ele comprou depois dos fatos como a arma que ele usou para dar um tiro nele mesmo a arma é adicionada no processo e ela continua nele no início ao fim lembrando o Marco conseguiu um documento da perícia da própria Taurus dizendo que essa arma foi fabricada depois do assalto para o advogado essas irregularidades eram suficientes para anular o processo da Maria da Penha contra Marco Eredia provavelmente eles acharam uma irregularidade uma que não muda porra nenhuma da história para superestimar ela e falar nossa tá vendo olha o nível de fraude que tava acontecendo aqui olha que absurdo isso é ato ilegal isso é impossível porque a arma sequer existia sequer tinha sido fabricada é um erro na pronúncia de novo isso é irrelevante ele mesmo diz que ele tava armado com 38 no dia do assalto do assalto entre aspas porque ele pegou dentro do baú não muda porra nenhuma isso aqui e perceba que o texto está baseado na narrativa do assalto apenas do assalto apenas da versão do Marco então você lendo o texto você já percebe que o tempo inteiro te puxa pra achar que foi um assalto mas na verdade foi uma tentativa de homicídio você não faz a menor ideia do que a Maria da Penha diz porque o texto não fala exatamente você nem sabe o que aconteceu no processo porque a versão que tá sendo contada é a versão do Marco Antônio Marco chegou até a identificar os assaltantes que invadiram a sua casa dois assaltantes essa parte é muito engraçada dois assaltantes que causaram medo até na polícia gente chat chat agora a coisa vai ficar vai ficar fanfic assim se vocês eram da geração fanfic você era a geração fanfic você lia fanfic na internet Carol? sim sim eu tenho certeza que as fanfics que você lia eram melhor que isso aqui Marco revela um fato que não foi mencionado no processo que sofreu de Maria da Penha sinceramente ainda bem que ele não mencionou porque isso aqui é muito cringe no dia seguinte do assalto a polícia levou fotos dos criminosos e ele identificou dois deles primeiro como Carol? no dia seguinte do assalto levou fotos como? foto de quem velho? ele disse no documentário que ele vê esse álbum de fotos e aí que ele identifica o tal do Negão e o tal do Maravilha que depois futuramente ele vai encontrar um desses caras dentro da cadeia só que é muito louco porque a polícia se quer investigar esses caras se quer vai atrás disso se quer ver nada e ele para ali entendeu? tipo a história para ali é como se viu as fotos e só ele viu e ninguém viu ele vendo as fotos sabe? ele tem umas versões da história que só ele participou e que não tem testemunhas que viram sabe? e essa é a minha fanfic favorita é um amigo de Marco Heredia que estava no hospital nesse dia um amigo foi testemunha desse evento e depois no tribunal os policiais abriram um álbum de fotografias de marginais ao réu e este reconheceu dois assaltantes da sua casa em álbuns diferentes depoimento é de José Newton ao reconhecer os criminosos Marco se recorda do susto que os policiais tiveram ao saber que os criminosos Paulo Maravilha e Negão estavam em sua casa eita vocês foram assaltados por dois caras temidos pela polícia pela violência deles Paulo Maravilha mata crianças, mulheres, anciãos sem se preocuparem e a polícia tem medo deles aham a polícia falou isso sim falou pra caralho pra caralho não falou isso pra ele e ele saiu vivo pra eu te falar o cara é o Rambo o cara é puramente o Rambo ele estava com rifle ele estava com lanterna ele estava com passor alemão ele estava com 38 e ele foi contra os quatro caras que era dava medo da polícia e a única pessoa que foi atingida foi a esposa dele dormindo sim nas costas o cara mano só faltou ele falar que ele foi pintado de camuflagem tá ligado é assim essa é a minha fanfic favorita a minha fanfic do eita bicho esses assaltantes são barra pesada mesmo eles dão medo até nos tiras meu Deus era Paulo Maravilha e Negão esses dois meliantes são muito perigosos cara o nome deles eu não estou com o nome deles é foda o nome é difícil de tancar as armas do crime foram duas o espingarda calibre 20 que era dele que atirou em Maria da Penha por causa dele e o revólver 38 que também era dele que atirou nele que foi nele mesmo eu estou complementando a história aqui liberdade poética minha segundo o depoimento de Marco 38 era sua arma e foi tomada da sua mão os assaltantes levaram as duas armas e elas de fato nunca foram encontradas pela polícia a versão do caso que ficou consagrada por Maria da Penha levou Marco Antônio Heredia Viveiros a ser condenado em 2002 aconteceu em 1983 isso aqui tá passando por dois anos de prisão em regime fechado e mais seis anos em semiaberto seis anos em semiaberto enquanto estava em regime semiaberto o Marco encontrou com um dos assaltantes de sua casa na prisão olha olha como é nível real e é o que a cara falou ponto final que mais que mais nada tinha que ter mais ele encontrou na prisão e aí e aí nada mano só pra vocês terem noção eu vi o documentário e no documentário os advogados de defesa dele sequer falam com esse tal negão com esse Maravilha outra coisa que diz que acho que não tá no texto é que ele fala que um desses caras foi morto pela polícia dentro da cadeia e que por isso que não dava pra encontrar ele então sumiu o Paulo Maravilha ele encontrou só o negão que daí pensa gente o cara foi preso ele diz que encontrou um dos assaltantes dentro da cadeia e dentro da cadeia o cara chama ele pra dizer que ele assaltou a casa dele deu um tiro na esposa dele e ele tá preso por causa do cara quem acredita nessa história? ninguém ninguém porque nenhum bandido vai chegar pra ti dentro da cadeia e falar que cometeu um crime e que você tá preso por causa de um crime que ele cometeu não existe dentro da cadeia todo mundo é inocente gente não existe isso não existe isso e criminoso dentro da cadeia ele não vai confessar uma parada de graça pra aumentar a pena dele pra ele ser condenado por causa daquilo ele também não vai chegar dentro da cadeia e falar o nome de todas as pessoas que estavam junto no crime eles não fazem isso o X9 não é bem visto é o X9 morre cedo não é à toa exato o X9 não é bem visto então tipo chegar e falar ah porque o nome ele até diz eles disseram pra mim até o nome dos caras um deles a polícia matou dentro da cadeia e sumiu com o corpo o outro é um tal de João sei lá o que e Maria não sei o que João e Maria? João e Maria o cara inventou na hora o nome dos caras é João e Maria não tinha nome mais comum no Brasil do que João e Maria João e Maria o cara tava em freestyle velho freestyle total um deles ele chama de Oclécio que é esse negão que é um nome extremamente difícil Oclécio e o outro é Paulo e Maravilha mas os outros dois que ele não sabe identificar é João e Maria João e Maria basicamente o cara não tinha a história pronta ele foi criando na hora era fulano esse crano essa revelação é feita no episódio O Caso Maria da Penha disponível gratuitamente na plataforma Brasil Paralelo Marco Antônio Heredia Viveiros busca contar sua versão da história tá com uma vírgula errada aqui pra você ver cara os caras eu odeio gente rica que faz trabalho mal feito isso me irrita me irrita que a gente a gente faz com a nossa grana do jeito que dá e a gente tenta fazer bem feito os caras erram vírgula num texto minúsculo eu fico puto com essas coisas busca contar sua versão da história junto dele Ricardo olha o quarteto fantástico aqui Ricardo Ventura Doutor Otacílio do Santo Silveira Pietra Bertolazzi Alexandre Paiva meu amigo esse aqui é assim os quatro cavaleiros do apocalipse revelam fatos pouco conhecidos sobre o caso o que a Pietra Bertolazzi tem de fato pra revelar sobre o caso nada absolutamente nada ela é só a peça teatral do caso ela é só a única mulher que poderia é pra não dizer que só tem homem é pra não falar só homem falou não tem mulher falou também e ela é a peça chave pra mulher que vai assistir o documentário e vai falar assim ah mas só tem homem falando disso não tem uma antifeminista que tá sendo processada pelo Instituto Maria da Penha opinando também sim essa é a autoridade que eles deram a Pietra lá dentro né a versão oficial que é defendida por Maria da Penha também apresentada e os investigatores Henrique Zigano e Felipe Ban que discutem as duas teorias no episódio mais polêmico da nova temporada o conteúdo do programa não se destina a contrariar a lei número 11.340 conhecida como lei Maria da Penha o Brasil Paralelo abomina qualquer tipo de ato de violência contra as mulheres mas também reitera que não se pode temer tocar em assuntos que sejam sensíveis e elucidar o debate com diversas fontes depoimentos documentos e histórias contadas sobre o mesmo acontecimento esse é o papel da produção do conteúdo na democracia a conclusão fica ao encargo do espectador é a gente só te dá uma versão da história te enviesa pra caralho mas assim você que chega na sua conclusão a gente só chama vários supostos especialistas que continuam o roteiro a cada jogo de cena pra você no final achar que a verdadeira versão é do Marco Antônio porque todas as vezes a gente bota a Maria da Penha pra questionar o fato que foi colocado então né cria uma nova versão mas assim você acha o que você quiser mesmo que dois terços do documentário seja focado no Marco Antônio chorando né e assim né é maravilhosa a frase a Brasil paralelo abomina qualquer ato de violência contra as mulheres mas mas depois desse mas depois desse mas não tem como vir nada bom nada bom e assim gente vamos reiterar aqui né a gente acha realmente eu e a Carol achamos que a ideia não é revogar a lei Maria da Penha mas é aprovar uma lei que protege homens de acusações entre aspas falsas de assédio isso porque aí tem o Homem Injustiçado que é o tal do Alexandre Paiva que ele tava no submundos masculinistas da internet ele faz parte da machosfera né dessa galera e Redpill e tudo mais que cria conteúdo e ele já há muito tempo fica batendo nessa tecla do Marco Antônio ele tava só esperando uma oportunidade pra ter visibilidade com esse documentário então você vê no documentário que ele é muito imparcial tipo ele em todos os momentos tenta falar que a Maria da Penha não dava valor pro Marco Antônio ele tenta colocar o Marco Antônio como um grande coitado que quer ver as filhas que foi colocado pra longe das filhas mas ele não fala que o Marco Antônio não quer pagar pensão alimentícia pras filhas nunca pagou então são coisas que eles falam mas que eles omitem sabe ele diz nossa o Marco Antônio tentou proteger a Maria da Penha e agora foi condenada por isso pô tentou proteger tão bem que a mulher ficou paraplédica né só ela sozinha mais nada dormindo nas costas exato sem apresentar nenhuma resistência o que as pessoas tem que entender é que a Maria da Penha estava deitada dormindo de costas e não apresentava resistência nenhuma para os assaltantes enquanto o próprio Marco Antônio disse que ele estava com rifle com 38 com pastor alemão com lanterna e que ele tentou dar um tiro nos caras e os caras sequer deram um tiro de volta nele ele disse que os caras tomaram a arma dele mas tentaram matar só a mulher dele ele que estava totalmente armado não então a história é mirabolante por isso que na época ele demorou muito tempo para ser preso mesmo porque era uma história extremamente mirabolante e começaram achando que era um assalto só começaram achando que era um assalto por causa dele porque ele testemunhou dizendo que tinha quatro assaltantes que ele tinha feito isso e aquilo com a corda criando toda uma história mirabolante e a polícia inicia o processo pensando que é uma tentativa de latrocínio roubo seguido de morte mas eles não encontram nada que tenha faltado na casa as empregadas não encontram nada que faltou o dinheiro que ele diz que sumiu nem sabiam de onde que tinha esse dinheiro não tinha nenhuma prova que existia esse dinheiro e muitas coisas que ele vai falando não tem pessoas que comprovem então quando ele diz ai a polícia me trouxe um álbum de fotos pra eu identificar papapá ninguém viu isso acontecendo e não faz sentido a polícia identificar os dois caras e jogar de lado isso porque eles estavam até então tentando investigar um latrocínio então não fazia sentido nada disso pra a versão do Marco ser uma versão possível muitas coisas tem que ser conspiradas galera desde a balística a gente tem que ter vou resumir pra vocês pra ser bem didático a gente tem que ter advogados de defesa incompetentes a gente tem que ter uma perícia incompetente a gente tem que ter laudo falsificado temos que ter balística incompetente temos que ter um juiz incompetente um júri incompetente testemunhas mentindo uma conspiração internacional com a ONU isso eu vou explicar pra vocês no vídeo que eu vou fazer lá no canal porque eles conspiraram até com a ONU nesse negócio do Marco Antônio tem que ter também queima de arquivo de um dos assaltantes pela polícia dentro da cadeia que foi o que ele encontrou o Marco Antônio tem que ter o advogado de defesa dele não coletando as provas do assaltante e os advogados de defesa não serem muito competentes e também as filhas mesmo conspirarem contra ele então basicamente pra versão do Marco Antônio ser verdadeira tudo isso tem que acontecer ao mesmo tempo todas essas coisas ao mesmo tempo conspirando contra ele ao ponto de que faz com que ele pareça uma vítima mas uma vítima que só foi realmente condenada 20 anos depois então se o sistema tava contra ele desde o início desde o júri do advogado de defesa da perística da balística por que que ele só foi realmente condenado 20 anos depois sabe então assim é muita coisa nesse documentário que tem que estar errado e que é levantado várias vezes no documentário tudo isso que eu acabei de falar pra vocês e que não tem provas tipo os laudos que eles usam são laudos manipulados você vê a comparação de laudos manipulados você vê eles dizendo que testemunhas mentiram você vê eles conspirando com a ONU falando que a ONU queria participar do conselho de segurança na época que o Marco ia ser condenado e a ONU sequer participou do conselho de segurança naquela época mesmo ele tendo sido condenado então muitos pontos soltos sabe mas você percebe no documentário inteiro que a intenção é um projeto político é uma narrativa única e exclusivamente criada para ser uma propaganda do que as pessoas vão ver nos próximos meses no congresso então a gente vai ver uma lei de falsa acusação provavelmente com o nome do Marco Antônio se preparem em relação a isso porque em janeiro no dia 30 de janeiro se eu não me engano eu já estava analisando as antifeministas o que estava sendo levantado eles falando que estavam participando de documentários a Pietra mesmo falando que tinha participado de um documentário e com isso eu fui vendo e pensei vem um documentário da Brasil Paralelo sobre a Maria da Penha falei disso no Twitter eles foram lá e pegaram meu tweet e usaram para divulgar o documentário da Maria da Penha então sim gente eu estou ligada no que está acontecendo na estratégia da Brasil Paralelo e esse documentário quando lançou eu já tinha lido o livro da Maria da Penha já tinha visto todos os podcasts que ela participou já tinha visto todos os conteúdos do Alexandre Paiva já tinha visto todos os conteúdos do Marco Antônio e fiz comparativos assim como eles fizeram e a Brasil Paralelo tem aí intenção política dá para perceber a intenção política de cara com o que eles fizeram nesse documentário porque no final do documentário eles instigam o público falando você gosta de problema né e o que é esse gosta de problema o público que vai assistir esse documentário vai começar a criar treta na internet com isso as antifeministas já estão divulgando as influencers da Brasil Paralelo já estão fazendo a divulgação do link já estão fazendo as pessoas consumirem isso as bolhas da direita já estão falando sobre isso todas ao mesmo tempo então essa narrativa está começando a colar com muitas pessoas e isso não é brincadeira é muita gente tá quando eu fui ver a biblioteca de anúncios da Brasil Paralelo eu acho que se você quiser colocar aí a galera vai gostar de ver é muito anúncio que está no ar porque a galera tem que ter uma noção também do que está no ar sobre isso daí porque gente vocês sabem que anúncio é um negócio caro no Facebook né a meta é caro para você colocar anúncios no ar agora vocês pensem uma produtora que tem mais de 30 30 anúncios 50 mil resultados e de cada anúncio olha aí a quantidade olha o tanto de anúncios o Brasil Paralelo é o maior anunciante do Facebook no Brasil de longe e é de longe é mais que o dobro do segundo olha o tanto de anúncios a galera vai ficar chocada que tem até influencer do True Crime bem conhecida no TikTok que fez publicidade para eles a Maria Elze se eu não me engano algumas pessoas conhecem não gosto de True Crime e ela fez um vídeo falando tá agora vou contar para vocês a versão da Maria da Penha e assim é chocante porque eles pegam influencers bem do nicho do True Crime e eles pegam pessoas que vão de certa maneira criar o conteúdo para eles isso tudo é anúncio galera isso é tudo que eu estou mostrando é anúncio um anúncio desses um anúncio tem 19 anúncios a mais então cada um para um público diferente lançados em julho de 2023 olha isso exato olha quanto tempo eles estão criando essa narrativa na internet e isso bate com o que você estava falando das big techs completamente me digam em que momento que a meta vai querer regulamentar Brasil Paralelo com isso daí exatamente e não é uma questão de ideologia é uma questão de grana gente é grana é dinheiro tudo que vocês estão vendo é dinheiro sendo jogado em anúncio dinheiro 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 e agora eu vou jogar uma coisa para vocês ficarem curiosos por que que a Brasil Paralelo está gastando tanto dinheiro nesses anúncios se o documentário você consegue assistir de graça eles estão gastando milhares de reais e eles não estão ganhando nada com a galera assistindo o documentário eles estão financiados pela burguesia gente pelo auto empresariado puramente projeto político eles precisam que a narrativa cole então aí eles não estão vendendo o serviço de streaming deles eles estão vendendo a narrativa que é o documentário da Maria da Penha por isso que eles dão acesso gratuito você deixa o seu e-mail não façam isso tá não entrem para deixar o e-mail de vocês porque vocês vão entrar no funil deles e vocês vão começar a receber muita teoria da conspiração vocês vão ver um monte de coisa fora da casinha assim e vocês vão se desconectar completamente da realidade tipo de ver essas paradas eu digo isso porque as vezes eu entro né dou uma olhadinha e saio um pouco para ter o meu choque de realidade de novo porque realmente é uma coisa que você vai e se você não tem é muito perigoso senso crítico você vai no lodo se você não tem senso crítico você vai totalmente no lodo é tipo dá muita angústia porque eles tem muito poder de narrativa e de persuasão e de te tragar para dentro de uma zona da pós-verdade quase assim é muito dá angústia porque a gente está lutando contra um monstro assim contra um negócio absurdo dinheiro puro é isso que eu gostaria também de falar para as pessoas eu falo isso sempre quando eu sou convidada em lives as pessoas acham que a esquerda dá palco para a direita isso daqui gente comprova para vocês agora a gente está comprovando para vocês mostrando aqui os anúncios isso daqui é dinheiro isso é puramente dinheiro o Ícaro de Carvalho que é ex-marketeiro da Brasil Paralelo falou que eles gostam de dinheiro e que eles têm dinheiro e eles investem cada vez mais o dinheiro deles nas narrativas que são beneficentes a eles então quando vocês pensarem que vocês estão assistindo aqui o negócio da Brasil Paralelo e vocês estão reagindo cara Brasil Paralelo deve estar gastando mais de 10, 20, 30 mil reais por dia com esses anúncios então você vai receber isso em algum momento você vai ser o público da Brasil Paralelo em algum momento se não você a sua mãe o seu pai a sua tia a sua irmã a sua prima até seu namorado sua namorada sua família seu colega de trabalho porque a Brasil Paralelo vai chegar nessas pessoas porque eles estão pagando por isso eles não precisam da gente de esquerda reagindo analisando pra serem vistos eles pagam para serem vistos e é pra isso que a gente precisa urgente regulamentar essas plataformas porque essa galera gasta um dinheiro do caralho com anúncios pra alienar vocês com narrativas que influenciam na política brasileira então a época lá da covid da pandemia de tudo isso já era uma base do que está rolando agora a gente já viu acontecer isso antes eles mexeram na política antes eles fizeram a galera acreditar que a covid vinha da China e que 5G e papapá a mesma coisa está rolando agora a mesma coisa criação de uma nova narrativa em cima de coisas que existem fatos e existem teorias conspiradas em cima desses fatos e são essas teorias que eles apresentam em todos os episódios de investigação paralela e na maioria dos conteúdos da Brasil Paralelo porque não por pouco o nome é Brasil Paralelo porque não é exatamente o fato que está ali é a teoria que se cria em cima daquilo as conspirações é tipo falar Michael Jackson morreu e as pessoas começaram a conspirar que ele ainda está vivo por causa disso ah é porque tem uma imagem de uma pessoa em tal lugar porque tem outra coisa de tal pessoa em tal lugar o fato é que Michael Jackson morreu mas as pessoas vão conspirar em cima disso por enquanto a teoria da conspiração que o Michael Jackson não morreu não afeta a política mas pode pegar coisas que começam a afetar então daí a galera começa a conspirar nos Estados Unidos rolou a parada lá do Pizzagate da Hillary Clinton do Trump e isso mexe na política mexe nas eleições por isso que a gente tem que regulamentar as plataformas galera porque existe tudo isso aqui que vocês estão vendo sendo investido dentro das plataformas dentro da meta dentro do Google para que vocês sejam alienados com grandes narrativas que influenciam diretamente na política então para que que a Brasil Paralelo fez esse documentário narrativa puramente propaganda eles estão mexendo os fiozinhos para que as marionetes caiam em cima disso e quando sair o projeto o tal projeto de falsa denúncia com o nome do Marco Antônio vocês não fiquem tão chocados porque vocês já entraram em contato com o extremismo no caso o extremismo da teoria da conspiração do Marco Antônio que é o agressor e vocês normalizaram isso dentro de vocês isso se vocês não tem senso crítico de ver um documentário desses questionar todos esses pontos e não tiveram acesso à informação da Maria da Penha então entendam como que isso aliena a pessoa porque você se não tem acesso ao livro da Maria da Penha ao que está escrito no Instituto Maria da Penha aos autos do processo ao que ela falou nas entrevistas você assiste esse documentário você cai que nem batata cai que nem batata basicamente porque você não vai ter senso crítico para criticar isso daqui é por isso que é importante entender que o senso crítico é muito importante quando você vai consumir qualquer coisa da galera da extrema direita porque é assim que eles alienam as pessoas no Whatsapp no Telegram porque essas pessoas não tem muito senso crítico desenvolvido a galera é anti-intelectual é contra a escola é contra a educação então eles são contra mesmo a existência de um senso crítico por isso que eles criam documentários assim que são fáceis de fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça e é importante isso que a Carol está falando porque nós não acreditamos realmente nessa ideia de que ah, vocês não deveriam falar do Brasil Paralelo porque aí vocês estão acelerando o debate ou dando palco para não sei quem nosso argumento ele é material material o alcance que essas plataformas têm o alcance que o Nicolas Ferreira tem a gente nunca vai conseguir elevar com o nosso alcance o que a gente não pode fazer de maneira nenhuma é deixar essas pessoas falando sozinhas deixar essas pessoas em columns a gente precisa armar pelo menos as nossas bases o nosso público os nossos militantes do nosso lado com os contra-argumentos no mínimo é o mínimo que a gente tem que fazer porque ninguém aqui desse chat acredita na Brasil Paralelo gente ninguém que está assistindo a gente acredita na Brasil Paralelo o que a gente está fazendo aqui é informando vocês com os argumentos que rebatem a narrativa do Brasil Paralelo e argumentos sólidos argumentos concisos baseados em evidências é o mínimo que a gente precisa fazer não digo nem pode a gente precisa fazer não existe dar palco para quem está em cima a gente só dá palco para quem está embaixo e você nunca vai ver eu e a Carol fazer um react de canal reaça de 10 subscribers nunca a gente não vai fazer isso a gente bate na narrativa de quem é grande e é impossível eu e a Carol darmos palco para o deputado mais votado do país para o maior anunciante do Facebook o nosso argumento é material ele não é moral do tipo ah vocês não deveriam estar falando isso não é que nem o Morgan Freeman que fala que se a gente parar de falar de racismo ele vai embora a gente não acredita nesse tipo de argumento moralizante nosso argumento é sempre material vou trocar de câmera aqui não existe essa de narrativas que um lado tem uma opinião outro lado tem uma opinião e a gente vê que a galera que tem dinheiro a galera da Brasil Paralelo tem condições de fazer a narrativa deles serem ouvida tipo em todos os lugares como vocês viram ali dos anúncios são muitos anúncios ao mesmo tempo para vários públicos em vários formatos em formato carrossel em formato de vídeo em cortes em coisa então em algum momento isso vai chegar na bolha da família de vocês da galera que vocês conhecem da bolha da direita já está então a gente estava até fazendo uma live na última semana com a Camila Galetti no meu perfil falando sobre antifeminismo e feminismo liberal e a gente entrou nessa questão da investigação da Maria da Penha e esse documentário e no exato momento que a gente estava falando sobre a estratégia da Brasil Paralelo eles estavam fazendo já a estratégia massificada da informação o que é essa estratégia massificada? você pega vários influenciadores da direita da bolha da direita que são influenciadores que tem uma certa autoridade com seus públicos que tem uma grande audiência e você insere o produto da Brasil Paralelo ali dentro então você dá um acesso gratuito você coloca um link a pessoa recebe um link um acesso eu falei sobre isso no meu vídeo depois eu porque eu dou exemplos eu mostro como é que eles fazem e aí se vocês quiserem entender dessa tática que a Carol está falando que é importante eu tenho um vídeo só destrinchando a tática da Brasil Paralelo mostrando exemplos exatamente disso que ela está falando exatamente e eles estão fazendo isso agora novamente essa estratégia com o caso da Maria da Pen então eles estão pegando antifeministas influenciadoras estão pegando Pietra Bertolazzi estão pegando acho que daqui a pouco vão pegar na Campagnolo não tenho certeza não vi se ela já divulgou já pegaram uma feminista cristã já pegaram umas antifeministas menores então eles vão criando essa bolha de informação que parece que todo mundo que você acompanha está falando a mesma coisa então você entra nos stories de tal antifeminista ela está lá divulgando o negócio da Brasil Paralelo você entra nos stories de outra antifeminista ela também está divulgando aí você entra no seu deputado estadual ele está divulgando caraca está todo mundo divulgando o mesmo documentário então só pode ser verdade na sua cabeça você pensa nossa só pode ser verdade mas aí entra o que eu sempre falo que são as manipulações da propaganda são os FIIs invisíveis que você não vê que você está literalmente sendo manipulado por uma estratégia de marketing muito bem feita às vezes eles postam até no mesmo horário todo mundo posta às sete então você vai entrar no mesmo horário nos stories de todo mundo e todos eles já postaram o mesmo conteúdo todos eles vão indicar a mesma coisa vão falar da mesma coisa e até mesmo da mesma forma sabe então entender também essas estratégias de como que as mídias funcionam porque a Brasil Paralelo é muito focada na propaganda mesmo ela é toda a propaganda da extrema direita então quando a extrema direita quer lançar um projeto de lei primeiro tem que fazer a narrativa se não fizer a narrativa o projeto não anda porque os projetos deles são extremistas então pra você conseguir passar um projeto extremista de falar ah é um projeto de falsas denúncias com o nome do agressor da Maria da Penha só criando a narrativa antes senão tu não passa um projeto desse nem mesmo as pessoas começam a se manifestar as mulheres começam a ficar a repudiar mesmo as de direita mesmo as de direita acham um absurdo mesmo as de direita porque assim as de direita elas vão repudiar também porque elas sofrem muita violência doméstica dentro de casa pra caralho a lei Maria da Penha aplaca todo mundo então pensa os homens de direita muitas vezes são muito violentos e as mulheres são ensinadas a serem submissas a aguentarem muitas coisas então elas são uma das maiores vítimas assim de violência doméstica porque elas vivem até com caras que estão armados e tudo mais mesmo aquele deputado federal lá o Paulo Bilinski que o Normose fez um dossiê então tipo aquele cara ele virou deputado federal mesmo depois de uma acusação de feminicídio de ter supostamente matado a namorada dele o Arthur Lira também cara o Arthur Lira foi eu não sei se ele foi acusado eu não sei se ele foi condenado por agressão contra a mulher e tentativa de estupro contra a mulher ou estupro contra a mulher uma coisa assim o Arthur Lira não devia nem ter sido candidato a deputado quiçá presidente da câmara sabe o Arthur Lira é um exemplo gente é que eu não consigo lembrar direito da história mas é só um exemplo do que a Carol tá falando sabe sim e a galera precisa entender que tipo a gente às vezes não dá tanta moral pra essas propagandas da extrema direita mas são elas que influenciam diretamente nas nossas políticas então a gente demorou muito tempo pra conseguir ter uma lei de violência doméstica que fosse tão ampla e tão bem feita que até internacionalmente ela é reconhecida como uma lei muito eficaz e muito positiva porque como você falou antes né Ian ela não é só de punir ela quer precaver também quer remediar ela quer os agressores eles passam depois até por um sistema de educação de conscientização fala de palestras de canais de ouvidoria de diz que denúncia de medida protetiva um monte de políticas que existem além do que tá ali da questão da violência você tem outras coisas ali dentro então pra que você consiga fazer essa lei ficar mal vista ou ser questionada ou levantarem alguma de falsas denúncias você precisa manchar a credibilidade de quem deu o nome da lei né tão fácil não é uma ótica bem olavista você descredibilizar o oponente pra que as pessoas acreditem no que você tá falando é o que eles fazem com a Maria da Penha eles precisam negar a história dela fazer a história dela parecer falsa para que se consiga vender a história do Marco Antônio e a gente consiga fazer esses projetos masculinistas andarem dentro da Câmara Federal então entender isso é importante que a propaganda galera ela é muito importante para a manipulação das massas porque é ela que vai fazer com que você saiba o que você quer consumir o que você gosta o que você se interessa a política que você consome não é por pouco que a gente aprende sobre isso na faculdade de publicidade como que a gente faz boas histórias como que a gente acaba vendendo coisas para as pessoas a gente aprende tudo isso e a Brasil Paralelo aplica tudo isso nos seus documentários que são um viés político olavista né gente eu vou fazer o convite de novo a Carol vai lançar um vídeo mais pormenorizado no canal dela esse vídeo aqui vai estar no meu então pra gente pegar o público dela e o meu pra pegar o máximo de público possível Carol você falou que tinha um recado pra dar então aproveita que tem bastante gente aí pra você falar a respeito ah sim galera então uma das pessoas nesse documentário da Brasil Paralelo da Maria da Penha tá me processando por causa de umas coisinhas aí que eu falei na internet e eu vou lançar um apoia-se no meu canal onde eu vou pra São Paulo pra uma audiência presencial no dia 1º de agosto e eu preciso muito da contribuição de vocês pra eu conseguir fazer essa viagem porque foi meio do nada assim eu não imaginava que eu ia ter que ir presencialmente numa audiência que uma antifeminista tá me processando né inclusive é a antifeminista que está no documentário da Maria da Penha então eu gostaria muito que vocês assistissem também essa semana o vídeo que eu vou fazer mais detalhado sobre cada ponto do documentário porque eu fiz a transcrição e eu vou falar pra vocês o que foi falado nesse documentário vou refutar ponto a ponto vou mostrar as provas pra vocês vou mostrar as partes do livro da Maria da Penha vou dar todas as armas e ferramentas que vocês vão precisar pra desmentir isso quando chegar na bolha de vocês e daí eu queria pedir que vocês me ajudassem nesse apoia-se que vai sair vai ficar nos meus stories vai ficar lá no meu canal também na comunidade pega o link pra colocar aqui você não fez ainda? ainda não fiz pega o seu pix só coloca aqui no chat pra galera já conseguir contribuir não, não depois eu faço e crio pra galera mas aí eu passa o seu pix direto aproveita que tem gente aqui já querendo ajudar vou botar aí galera já tem 3, 4 pessoas falando aí porque gente olha que porra vocês viram a aula absurda que a Carol deu hoje com muito cuidado com muita assim dedicação à informação e aí a recompensa dela foi ser processada pela Pietra Bertonazzi e não só processada pela Pietra Bertonazzi mas ela tem que vir até São Paulo pra ir numa audiência presencial é coisa de corno mesmo então assim por favor é foda galera porque assim não é só um processo são dois processos que eu tô respondendo da Pietra Bertonazzi e nos dois um deles tá em segredo de justiça que ela não quer que eu fale sobre isso e outro é um processo de injúria tipo que eu não posso falar algumas coisas sobre ela na internet sabe num tweet é Carol não vai se complicar assim né eu posso falar que essa nazista é uma nazista do caralho mas ela não mas assim tem coisas que eu não posso falar né mas esse processo que eu tô sendo processada de injúria ele tá aberto as pessoas podem ver tipo foi por causa de um tweet que eu fiz pedindo ajuda jurídica da galera porque ela tava me difamando nas redes daí ela fez assédio judicial e tá me processando por isso tanto que uma das testemunhas eu até falei lá no Twitter uma das testemunhas desse processo era deputada estadual do meu estado né Ana Campanholo que fala que não me conhece que não sabe meu nome não sabe quem sou eu mas ia ser testemunha de processo criminal contra mim ainda bem que ela foi retirada do processo mas pra vocês terem noção do que que nós tá passando aqui por tá passando essas informações pra vocês a galera realmente tá querendo me calar a galera estão querendo estão querendo calar Caroline de Sá querem me censurar censura prévia viu é censura prévia eles não querem que eu fale esse é o recado gente pelo amor de Deus ajuda a menina que puta que pariu gente assim eu vou pagar a passagem ali do ônibus e tudo mais certinho mas cara eu foi do nada assim eu pensei que ia ser virtual porque as outras foram todas virtuais mas daí quando meu advogado viu ele falou não você vai ter que ir pra São Paulo mesmo pra responder numa audiência presencial eu pensei meu Deus eu vou ver a Pietra pessoalmente que horror já é uma penitência vir pra São Paulo imagina ver a Pietra e assim eu já vou estar pagando já vou estar pagando daí de Santa Catarina pra São Paulo de busão é o que? 10 horas de busão é mó rolê é mó chato que negócio insuportável tá ligado mó rolê e daí tipo ainda vou ter que ir meu advogado também vai ter que ir a gente tá vendo agora um advogado em São Paulo talvez pra poder ir comigo né mas galera me ajudem viu vou deixar o link tá ali é carolinesardá arroba gmail.com que é o meu pix podem mandar lá aqui o pix é bom porque o apoia-se ele desconta o pix não então em consideração né eu vou fazer esse documentário praticamente totalmente refutado no meu perfil pra vocês terem acesso quem contribuir depois vai ter essa grande recompensa lá no perfil é isso gente um beijo no coração de vocês deem dinheiro pra Carol por favor e a gente se vê na live ensaio sobre porque odiamos Augusto Pinochet a gente que vai ter a gente vai ter